Eu sou o chefe Dudu Mesquita e hoje vocês vão aprender a fazer comigo brownie. Aproveita, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês acompanharem as nossas receitas. Brownie do Dudu. 150 gramas de chocolate meio amargo. 50 gramas de manteiga em cubo. 100 gramas de açúcar mascavo. 100 gramas de açúcar refinado. 2 ovos inteiros. 1 colher de chá de essência de baunilha. 100 gramas de farinha de trigo. 1 xícara de chá de nozes picadas. 1 xícara de chá de gotas de chocolate. Bom gente, olha só. Antes de começar essa receita, a gente vai precisar da nossa água fervendo. Por quê? Porque eu vou derreter esse chocolate em banho-maria. Então eu vou pegar o nosso chocolate meio amargo, que está na receita. Vou colocar em uma tigela, pode ser de acinóx, pode ser de louça, pode ser de vidro. Um tanto que esteja bem seca, não pode ter água aqui dentro. E eu vou colocar o chocolate para derreter no banho-maria. Junto desse chocolate, eu vou colocar também a manteiga. E os dois vão ficar aqui derretendo no banho-maria. Daqui a pouquinho a gente volta para eles. Enquanto isso, eu vou pegar o açúcar refinado da receita, os ovos e a baunilha e vou bater. Vou pegar uma batedeira daquela bem simples. Todo mundo tem em casa. E vou bater até eu fazer uma massa levinha, esbranquiçada, tá? Vamos lá. Vou batendo sem pressa, gente, que realmente eu quero que fique herada. Essa massa é tão importante a gente deixá-la bem herada porque é isso aqui que vai dar volume na nossa receita. Nossa receita não leva a nenhum tipo de fermento, nem de carbonato de sódio. Bom, gente, vocês viram? Que ficou bem clarinha a nossa mistura, né? Então, é nesse ponto que eu quero chegar. Que o ovo com açúcar a gente bate e deixa a mistura bem clarinha. Bem cremosa, bem herada. É isso aqui que vai fazer com que a gente tenha uma estrutura bonita nesse bolo. Agora eu vou voltar, dar uma atenção ali pro meu chocolate que já aqueceu. Vou pegar também uma espátula e vou mexer pra ajudar ele a derreter. Olha só. O banho-maria já aqueceu bem o chocolate. E eu já consigo misturar o chocolate com a manteiga. Quando não tiver mais nenhum pedacinho de chocolate aqui, eu vou passar pro próximo passo. Então, já tá bem lisinho o meu chocolate. Não tem mais nenhum pedaço. Eu vou agora misturar todos os ingredientes. Aqui no chocolate, eu vou começar misturando o açúcar mascavo. Olha só como é que ele fica. O próximo passo é eu adicionar a mistura de ovos. E vou, ó gente, fazendo movimentos lentos, tá? Sempre lento. Por quê? Pra não desmanchar a estrutura que a gente fez com os ovos. Quando ele começar a incorporar no chocolate, eu já vou também colocar a farinha de trigo. Eu gosto sempre de colocar a farinha de trigo com o auxílio de uma peneira, tá? Eu jogo a farinha de trigo sobre a peneira. Isso aqui vai me garantir uma eração muito boa da farinha. Então, eu bato um pouco. Incorporo também com movimentos lentos. Vou batendo aos pouquinhos. Vou incorporando com movimentos circulares e dentro. Mais um pouco. Vou botar um pouco mais de farinha. E vou continuar misturando. Sem pressa. Não pode fazer isso na batedeira, tá gente? Se vocês fizerem esse processo aqui na batedeira, você vai perder toda essa estrutura fofinha que a gente deu aqui pro brownie. A última incorporação. E nesse momento final aqui, eu vou aproveitar pra colocar o chocolate picado e as nozes picadas. Então, agora vai entrar o chocolate picado e as nozes picadas. Também vai entrar na nossa receita. Pronto. A nossa base do brownie tá pronta. Agora, ela vai pro forno. Vou pegar agora aqui uma assadeira daquela bem comum e papel manteiga. Eu não gosto de untar brownie, tá? Porque quando a gente costuma untar o brownie, o brownie é um bolo muito elástico, ele costuma encolher, ele descoda das laterais e perde também aquele fofinho dele. Então, eu vou simplesmente pegar um pedacinho de papel vegetal. Vou forrar. Aqui, se você não consegue forrar ele só com as mãos, tem um macete que é só você passar um pouquinho de manteiga no fundo da assadeira e aí ela vai colar com facilidade. Pra quem já tem o hábito de colocar papel manteiga na assadeira, não precisa. Mas se você não consegue, passa um pouquinho de manteiga no fundo da assadeira, na lateral, que o papel vai aderir com bastante facilidade. Então, olha só. vou espalhar um pouquinho no fundo da assadeira. Qual o objetivo nosso nesse brownie? Primeiro, é que ele asse e fique um meio bem úmido. E segundo, que fique uma caixinha crocante na parte de cima do brownie. Brownie já informado, agora ele vai pro forno. Forno médio, 180 graus. Ele vai assar em torno de 30 minutos, 30 a 40, dependendo do teu forno. Vou colocar ele no forno aqui e já já a gente pega pra ver como é que ficou. Agora, já passou 30 minutos depois que a gente colocou o nosso brownie no forno, eu vou tirar ele, tá? depois daqueles 30 minutinhos eu vou puxar o brownie pelo papel, ó. Viu? Desenforma bem fácil. Vou botar pra cá. Tá um pouquinho queijo, mas a gente aguenta. E agora? aquele melhor momento, hein? Vou tirar uma fatia do nosso brownie. E, ó lá! Esse vídeo é um oferecimento do supermercado de Casa do Sabão. Mais de 10 lojas na Baixada Fluminense. Siga ele nas redes sociais e procure uma loja mais próxima a você. Todos os ingredientes que a gente usou nessa receita, você encontra lá. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho